Aleluia, olha para alguém perto de você e diga assim, estamos nele, e isso é um grande favor, Aleluia, você pode sentar, boa noite a todos, obrigado ao louvor, parabéns Murilo, que coisa linda gente, Deus é bom demais né, aí vai ter uma temporada boa aí, parabéns Humberto, que coisa boa, chegou o tempo, alguns dizem avornidade e outros dizem avolescência, essas coisas aí misturadas né, então que bom, que tempo tão precioso esse nessa igreja, estamos aí 17 anos e com um tema celebrando a família, que comunidade, que papel tão importante nós cumprimos e à medida que a gente debruça na palavra de Deus, irmãos, essa identidade fica mais forjada em nós, eu lembro e pensando um pouquinho sobre tudo isso né, Humberto falando, passando a história dessa igreja, eu conhecia o Abimael na época, já tinha uma boa amizade com Humberto e a Bíblia diz em Zacarias que jamais devemos desprezar os pequenos começos, nada começa grande irmãos, até nossa caminhada com Deus tem um começo, uma semente, uma pregação e hoje estamos andando e caminhando com Deus, estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz em Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, diga comigo, os meus olhos te veem Senhor, e ver todo esse processo, esse florescer, esse estender, o frutificar dessa igreja, é mesmo irmãos, por causa da mão de Deus, a Bíblia diz que a mão de Deus é sobre todos os que o temem e quando a gente cresce nessa vida de submissão a Deus, não tem como Deus não vir e exaltar, em Tiago, em Pedro diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, quando nos rendemos, Ele exalta, eu declaro por causa da sua submissão, obediência, rendição, tempos de exaltação vindo da parte de Deus, não só na nossa vida, mas sobre igrejas também, eu declaro Deus levando essa igreja mais além, no propósito que Ele tem estabelecido para ela, na visão que Ele tem para ela, e assistindo há longos anos, a fidelidade, a intensidade de Humberto, irmãos, eu nunca vi ele declinar, sempre constante e aumentando, e isso é muito inspirador, e pensando também no pastor Bud, que nos inspirou há tantos anos atrás, e num certo sentido, essa igreja é fruto de uma visão que Ele trouxe, eu lembro do pastor Bud dizendo, nós não vamos ser mais uma igreja, nós vamos ser uma igreja relevante, nós vamos ser uma igreja do Espírito, nós vamos ser uma igreja em quem entra, vai dizer tem algo divino, eu posso ficar aqui, eu posso ser alimentado, instruído, eu posso receber crescimento da parte de Deus, olha para alguém perto de você, diga assim, igreja, lugar de crescimento, amém, fico feliz demais de estar aqui, e eu queria, não podemos ter um tempo como esse, né, e me foi dado um encargo de falarmos sobre igreja, sobre eclésia, lógico, relacionado com o tempo que estamos vivendo, inclusive com esse propósito de sustentarmos a verdade, afinal a igreja é coluna e baluarte da verdade, nós temos que proclamar, nós temos que proteger, a Bíblia diz em Judas, lá no verso 3, 4 e 5, que devemos batalhar pela fé recebida, irmãos, nós vamos nos posicionar melhor do que antes, nós vamos, né, colocar essa palavra e sustentar ela num lugar alto e declarar que ela é mesmo digna de ser respeitada, de ser honrada, a Bíblia diz em Eclesiastes, lá no capítulo 8, que ela tem autoridade suprema, autoridade total, se ela tem, eu vou me submeter, diga comigo, se a palavra tem autoridade, eu vou me submeter, aleluia, então, abra aí tua Bíblia em Marcos 16, verso 13, e depois nós vamos para Efésios capítulo 3, quantos amam a palavra de Deus? Amém! Toma aí a tua Bíblia e vamos considerar o que diz a Escritura, houve um momento em que perguntou Jesus aos seus discípulos, que vocês dizem que eu sou? e o verso 16 de Marcos 16, Mateus 16, perdão, Mateus 16, 16, Jesus perguntou, quem dizes que eu sou? e Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e o verso 18, Jesus disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diga comigo, Jesus é aquele que edifica a igreja, nós estávamos cantando, declaramos aqui, tu és exaltado, e pensamos aqui, Filipenses 2, o Pai o exaltou porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele só foi exaltado porque houve uma cruz, e quando eu penso nisso, eu sempre considero que muitos querem a glória, mas não querem a morte de cruz, muitos querem os resultados, mas não querem os processos de obediência, Deus só exaltou Jesus, quando ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pensando nisso, pensando no que as escrituras falam, a Bíblia diz, em vários textos, mas podemos lembrar Marcos, que Jesus deu ordenanças aos discípulos, e ele subiu, acendeu aos céus, e assentou-se à direita de Deus, então o assentar-se à direita de Deus, que também está falado no Salmo 110, no verso 1, disse o Senhor, assenta-te na minha direita, pensa comigo, Davi, 700 anos antes, profetizou Jesus se assentando e sendo exaltado, o Espírito já anunciava, mas irmãos, o dia que aquilo se cumpriu, que Jesus assentou-se à direita de Deus, num lugar de autoridade, é uma revelação muito intensa, que nós devemos celebrar, e nós precisamos entender como igreja, nossa posição, eu pedi ao pessoal para considerar aqui para mim, irmãos, você precisa ler esse livro aqui, Igreja Triunfante, nós não podemos estar com as crenças e o entendimento de igreja, que é uma coisa fraca, irmãos, a igreja é algo poderoso na face da terra, a igreja é a própria extensão de Cristo, que é o cabeça, e quando pensamos nisso, Cristo exaltado à direita de Deus, há tantos textos que falam sobre isso, Romanos capítulo 8, vamos encontrar também no livro de Colossenses, encontrar no livro de Hebreus, que ele tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, ele está lá nessa posição de autoridade, mas às vezes não nos enxergamos nele, e precisamos disso, por isso Paulo tomou um tempo, e nós vamos dar uma pincelada e uma passeada, na carta aos Efésios, e eu vou ter a ajuda do pessoal da mídia, aí com uma figura, que é para você não esquecer o que vamos falar hoje, tudo bem? Diga comigo a palavra, revela quem eu sou. Diga, a palavra revela a posição da igreja. Vamos lá? O que essa imagem tem aqui, que vai nos ajudar, e que nós vamos poder meditar? Por gentileza, aí, não, é o que tem Efésios. Abre comigo a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, e depois vamos para o capítulo 3. Vamos lá, Efésios capítulo 1, o que nos diz aí, sobre uma revelação no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Fala comigo, sentar à direita nos lugares celestiais. E aí ele diz no verso 21 e 22, Acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Conseguiram aí a imagem? Ok? Não? Com Camila? Passei para ela. Eu passei. Então, temos aqui, irmãos, a revelação e o entendimento de que a igreja tem a mesma posição de Cristo, e que o diabo, as potestades, estão debaixo dos nossos pés. Diga comigo, debaixo dos nossos pés. Agora pula comigo para Efésios capítulo 3, e vamos ler esse entendimento e essa revelação, em que Paulo, ele aponta para o que ele recebeu do Senhor por revelação, não foi carne, não foi sangue, não foram pessoas, não foram os outros apóstolos, foi uma revelação direta do Senhor, ele recebeu de Cristo o entendimento de quem é a igreja, de quem somos nós, e que papel nós temos para cumprir. Às vezes, nós somos tomados de uma imagem e de um entendimento de que a igreja está aqui perambulando, está largada, está jogada. Não, irmãos. Tem um poder nos sustentando. E eu entendo, à luz da própria Escritura, que a igreja não vai cumprir os seus últimos dias debaixo de indiferenças que aconteceram em períodos anteriores. Nós vamos sair debaixo de uma grande revelação. Os nossos últimos dias vão ser mesmo cumprindo aquilo que a Bíblia aponta como a nossa identidade. Agora presta atenção, Efésios capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada para vós outros? Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Fala comigo agora. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E aí ele diz no verso 8, falando de si mesmo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga comigo, insondáveis riquezas. Sabe, irmãos, que o Evangelho nos proporciona entender e tocar as riquezas de Cristo? Eu declaro que o que te pertence não vai ficar oculto. Você vai entender e você vai possuir as riquezas. Diga comigo, eu vou entender e vou possuir essas riquezas. E aí eu quero ainda ler o 9 e o 10 e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para quê? Pensando no bom português, para quê? É com a finalidade de, para quê? Com o propósito. Para quê? Pela igreja, está falando de mim e de você, não está falando de placa, não está falando só dos cinco dons ministeriais, pela igreja. Diga comigo, pelos filhos. Diga, pelos irmãos. Por aqueles que estão em Cristo. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, nesta dispensação, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Sabe, irmãos, que nesses versículos aqui, que às vezes a gente lê, não passa, não considera, nós podemos entender o propósito pelo qual nós estamos aqui. Seria muito interessante a gente nascer de novo, caixão em vela preta, e a gente parte, já vai estar com o Senhor. Mas por que a gente ainda fica aqui? Para a gente ficar de bolo, para a gente ficar ainda se distraindo com o pecado? Não. É para a gente assumir nossa identidade e nós nos levantarmos como filhos de Deus, como luseiros no meio de uma geração perdida, para a gente apontar o caminho das coisas de Deus, o caminho da salvação, para que a gente possa manifestar o caráter de Deus, para que a gente possa demonstrar as obras de Cristo. E ele diz aqui, que nós vamos operar com a multiforme sabedoria. Que sabedoria é essa? Irmãos, eu declaro que um vai fluir com cura, outro vai fluir com graça, outro vai ter conselhos tão sábios, outro vai ter um ministério que vai tocar crianças, famílias, outros vão atuar fora da igreja em ação social, alcançando os perdidos, outros vão atuar num contexto da política, eu declaro que a multiforme sabedoria vai se evidenciar nos filhos de Deus. Olha para cá, dentro da igreja e fora da igreja. Agora ele diz que isso vai operar, porque temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Sabe irmãos, nós não estamos aqui para qualquer coisa, nós não estamos aqui para vivermos nos arrastando. Quando você lê esse livro aqui de Irmão Rega, Igreja Triunfante, eu não vou querer rasgar, mas diz aqui logo na introdução, nós não somos a igreja militante, e nós não somos a igreja derrotada. Irmão Rega, pelo Espírito de Deus, transmitiu aqui uma consciência, uma cultura no coração de que nós somos a igreja triunfante, que nós vamos operar na vitória que Cristo operou. Nós vamos andar na vitória que Ele conquistou e nos deu. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que somos mais do que vencedores. Então eu entendo quem eu sou nele, eu entendo o poder e a dimensão desse poder de manifestar a multiforme sabedoria de Deus, de receber algo que vem do alto. Irmãos, eu declaro que os Daniels vão se levantar nessa geração. Eu declaro que homens como José vão se levantar. Eu declaro que pessoas que vão ter ideias fabulosas, pessoas que vão administrar, pessoas que vão pegar recursos e vão multiplicar nas suas mãos, vão enriquecer mesmo por causa da bênção de Deus na sua vida. Elas estão sendo levantadas para que a igreja cumpra esse propósito multiforme e que está desde a eternidade. E Paulo disse, olha, isso não estava revelado, mas agora foi. Agora o diabo quer impedir colocando coisas para a gente não ver o entendimento do que é sermos igreja. Eu declaro que nós vamos experimentar nesses últimos dias uma abertura dos nossos olhos. O pessoal conseguiu aí a figura e eu quero que coloque. Olha que interessante. O capítulo 1 de Efésios vai mostrar nossa posição em Cristo e que o diabo está debaixo dos nossos pés. Diga comigo, ele está debaixo dos nossos pés e ele vai permanecer. Diga aí, eu vou manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, eu sei que você já tem tocado algo das coisas de Deus, mas é tudo que já podíamos experimentar? Não, tem mais. Eu declaro que esse ano de 2022 vão ter acréscimos na sua vida. Você vai entender mais claramente o plano de Deus. Você vai correr mais veloz. Você vai ficar mais desembaraçado. Você vai ajudar outros a cumprirem também. Você vai experimentar parcerias. Jesus desenvolveu parceria com 12, com 3 mais próximos. Paulo tinham parceiros. Eu declaro companhias. Eu declaro coisas acontecendo. Porque Deus vai nos tirar da zona de isolamento. E Deus vai fazer com que se cumpra aquela palavra. Uma ou outra ajudou e disse ser forte. Eu declaro que não vai ficar ninguém fraco nessa igreja. Eu declaro que todos serão levantados. O que estão com os joelhos trópicos vão ser levantados. O que estão com o braço caído vão ter também uma força divina. E você vai ser útil nas mãos de Deus. Você está comigo? E.W. Kênio, nos livros dele, volta para a minha figura aí, por gentileza. Ele diz que existe a revelação da nossa posição em Cristo, que é o âmbito, o aspecto legal e o vital. Então, primeiro eu tenho a revelação do legal. E o vital é quando a revelação chegou e eu aplico o experimento na minha vida. Então, o vital seria, eu tenho a experiência de tudo aquilo que é legal, posicional, em Cristo Jesus, eu vou experimentar aqui. O que a disposição do livro de Efésios nos traz? Capítulo 1 e 2, nossa posição legal. Capítulo 3, nós lemos uma boa parte. Quem é a igreja, a revelação, Paulo queria comunicar essa identidade para a igreja. Sabe, irmãos, nós não podemos perder a noção de quem nós somos. Eu declaro que você vai crescer na palavra e não deixar o diabo roubar a sua identidade. O diabo gosta de distorcer, gosta de desvirtuar o que é original. E aí, Paulo, ele coloca o capítulo 3, 4 e 5, que é quando nós entendemos o que é a igreja. Ele escreveu o entendimento dele e ele queria transmitir àqueles irmãos. Por quê? Porque ele queria que aqueles irmãos experimentassem essa vida nos passos do dia a dia. Não só é posicional, porque eu sou crente, porque eu sou filho, porque eu sou nascido de novo. Isso vai se traduzir em meu comportamento. Quem mentia não mente mais. E eu declaro mentiroso, cessando de mentir. O fofoqueiro e o fuxiqueiro, sua língua sendo domada. Sabe por que tem gente fofocando e fazendo crítica? Porque está desocupado. Porque quando você se ocupa, você não tem nem tempo de ver o que o outro está fazendo errado. Então, eu declaro você se ocupando. Para não se ocupar com a coisa errada. Olhando demais, criticando demais. Já pensou se você estivesse sendo criticado? Você ia pensar, eu estou fazendo. Pelo menos eu estou fazendo. E a outra pessoa lá criticando, não está fazendo nada, só dando opinião. Para de dar opinião. Põe a mão na massa. Serve. Seja intenso. Para dar sua parcela, a justa cooperação de cada parte. Nenhum glória a Deus é aleluia, mas o Pai agradece. Pode ser que você me agradeça daqui a um, dois anos, três anos. Foi duro ouvir. Mas colocou minha vida nos trilhos. Amém? E aí nós vamos experimentando. Volta aí. Não me deixa sozinho não. Colocando a palavra de Deus em prática. Família. Filhos. Lá no capítulo seis. A palavra vai se tornando carne na minha vida. Porque não adianta também uma igreja só nominal. E que não dá testemunho de vida. Eu declaro que aqui vai ser uma igreja que prega a palavra. Nós vamos pregar a palavra. Mas também vamos pregar com a vida. Aleluia. Que eu e você sejamos uma carta viva. Que a gente pregue até de boca fechada. Me dá um amém. 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 Eu declaro que esse bairro, essa cidade, quem entrar aqui. Mas quem não entrar aqui, mas entrar na sua casa, no seu trabalho. Vai dizer, aquela pessoa é diferente. Tem algo divino que flui dela. Tem algo que emana dela que não é do povo normal não. Tem algo diferente nela. Olha para alguém perto de você e diga assim, eu e você temos a missão de sermos carta viva. E aí irmãos, chega na última parte, por gentileza. Capítulo 3, capítulo 3, 4 e 5, ele revela o que é a igreja aplicando a vida pessoal. Ele fecha sobre o desafio de nos vestirmos com a armadura de Deus. Paulo diz, toma em toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre a armadura. E eu estou lendo pela sexta vez esse livro aqui. Armado para o combate, cada vez que eu leio assim, aflora tanta coisa. Mas uma delas, vocês lembram das peças da armadura que estão ali? Opa! Tem o escudo da fé. Fala comigo, o escudo da fé. Então, se um dardo inflamado do maligno vem, eu levanto o escudo e eu me protejo. Eu declaro que essa igreja vai ser forte. No sentido de se proteger dos ataques do inimigo. Por que nós vamos ser fortes na armadura? Porque nós entendemos que estamos assentados com Cristo. Nós vivemos uma vida de testemunho. Eu declaro que aqui não vai ter crente de aparência. Cara de crente, jeito de crente, segura na Bíblia, pose de crente. Mas o satanás em casa. Carne pura. Uma simpatia na igreja, mas um porre em casa. Vamos manifestar o bom perfume de Cristo em casa também. E principalmente quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Nenhuma festa, nenhuma celebração. Mas quem está para vacinar é quem segura a seringa, né? Ou para trazer o abezetacil. Vamos lá. E aí quando ele fala do escudo da fé e me veio tão claro no meu coração. Você sabe, e eu sei que aqui tem uns irmãos policiais. Quando anda de dois ou num carro de quatro, um dá cobertura o outro. Eu sozinho, eu me protejo. Mas irmãos, quando eu me protejo com o outro, esse nível de proteção é maior. Então, as parcerias que eu falei aqui há pouco. Mas existe uma formação, e você já deve ter assistido em filmes épicos, que quando todos estão lá num combate, todos eles levantam o escudo e formam como um casco de uma tartaruga, né? É chamado formação tartaruga, tortoise. Irmãos, se as flechas vierem, vierem vinte, trinta, cinquenta, nenhuma penetra naquelas pessoas. E eu percebi algo tão claro, o Senhor dizendo, eu estou trazendo uma unidade no meio de vocês. Uma unidade em fé. Uma unidade de propósito. Uma unidade para realizações. Que nada nem ninguém vai poder paralisar vocês. Sabe, existe algo divino. Existe um elemento divino nos unindo. Mesmo com pensamentos diferentes, idades diferentes. Personalidades diferentes, mas tem algo que nos une, que vem da parte de Deus. É uma vida de fé, é uma vida de amor, é uma mesma visão. Por quantos anos ouvimos o pastor Bud dizendo, que deveríamos ter o mesmo pensamento. E sabe, irmãos, quando a gente se move nesse coração, para andar dentro dos propósitos de Deus, nós vamos fazer coisas poderosas. Paulo estava trazendo uma visão de igreja. Nascemos no Calvário, estamos em Cristo no trono. Nós temos uma posição legal, devemos aplicar a nossa vida diária e devemos nos mover debaixo da armadura de Deus, para cumprir seus propósitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E quando falamos da armadura, volta aí de novo, a última vez, para dar trabalho para o pessoal da mídia. Vamos lá? Ali. Quando falamos da armadura, a narrativa do apóstolo Paulo, ele fala de todas as peças, mas ele não cita essa lança, esse dardo que está na mão segurando. Rick Renner, quando instrui nesse livro, explica nesse livro, e é o último capítulo, e eu estou te provocando curiosidade para você ler mesmo, e não leia pelo fim. Conheço gente enrolando aqui, não, vou direto no último capítulo. Ó, não serás tentada. A risada dela é ótima. Ele explica, irmãos, que os dardos são os tipos de oração que Paulo, ele coloca para a igreja orar, orando todo tipo de oração no Espírito. Vigiando e perseverando, orando por todos os santos. Eu tenho uma nota, e eu falava hoje com o Júnior, os dois Júnior, é de Gley. Irmãos, eu tenho uma nota que nós estamos aí, prestes a algo que vai acontecer. Um avivamento de oração. Aleluia! Há uns quatro, cinco anos atrás, alguns estavam lá em Campina Grande, a Petsy Camaneri, ela ministrou, e para mim aquela sexta-feira é inesquecível. Quando eu digo inesquecível, é que ela se eternizou. Pode passar os anos, ela nunca vai apagar. Ela ficou muito impressa no meu coração. Eu estava dirigindo aquele culto. E eu já vi muitas pessoas falando em outras línguas, mas aquela mulher falando em línguas tinha algo muito único. Ela andou com o irmão Reagan. Irmão Reagan parava para ouvir os ensinamentos dela sobre oração. Quando eu vi aquela mulher falando em línguas, eu digo, tem algo mais que pouca gente tem. Eu quero esse negócio. Irmãos, ela falava em uma linguagem, e uma medida de presença caiu no ambiente. E Giovanna, esposa de Abimael, Giovanna? Isso. No final, ou durante, ela recebeu algo do Senhor. E ela disse, eu fiquei com receio de falar, mas eu quero falar. Falou no final. Ela disse, enquanto estava a Petsy Camaneri orando, e toda a congregação orando junto com ela, e eu percebi um ambiente mudar. Ela disse, eu vi como um lençol branco gigante lentamente vindo e cobrindo todas as pessoas naquela congregação. E ela disse, quando eu percebi, era algo muito mais do que só aquela congregação. É algo que está vindo para o corpo de Cristo como um avivamento, como um manto, uma cobertura de oração que a igreja vai se levantar nesses últimos dias. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque como igreja, Paulo estava exortando aqueles irmãos a darem respostas ao fluir do espírito de oração. Tem alguns momentos que a gente até define. Não, agora não, Senhor. Outro dia, outro horário. Mas eu vejo algo corporativo vindo. Você que já é dado a oração, você vai entrar em níveis profundos? Mas você que nunca foi, chegou a hora de colocar os pés nas águas. Chegou a hora de você parar de transferir tal responsabilidade para outras pessoas. Porque o que nós vamos enfrentar nesses próximos tempos, se nós não estivermos debaixo de uma atmosfera de oração, é possível que a gente se arrependa depois. Eu vou ousar-te dizer algo. Você que nunca estudou sobre genjum, leia e estude. Porque eu me lembro, um 26 de dezembro, alguns anos atrás. Era 26 de dezembro. 24, 25 de dezembro. Né? O 24, aquele banquete, aquela festa maravilhosa. E o bom é que tem a rebarba para o outro dia, né? Só que eu me acordei de manhã, e eu me acordando, ainda me virando, eu ouvi uma voz dizendo, entre num genjum. Aí, mãos de imediato, né? No natural, eu estava bem carnal. Só podia estar. Bem carnal. Aí eu disse, para trás de mim, Satanás. Porque eu estava pensando no queijo do reino, no peru, no estrogonofe, no salpicão. Eu queria comer. Depois eu parei, eu digo, esse não foi o diabo, não. Irmãos, foi difícil, mas eu entrei num genjum. Eu comia só uma vez por dia. O Senhor me dirigiu sete dias, até 31 de dezembro. Imagina, período de festa. A carne estribuchou, mas eu botei lá no canto. Comi uma pequena porção de salada. Comia só um pedaço de carne branca, ou peixe, pequeno. Depois do terceiro dia, o desespero por comida acabou. Eu digo, opa, que dimensão é essa? Foi um período que eu tirei para estudar e meditar na palavra, que eu me tranquei com Deus. A Bíblia diz que houve um momento na vida do profeta Elias, que um anjo veio e o alimentou. E foi um alimento para 40 dias. Eu percebo que Deus está nos chamando como igreja para um lugar. No espírito, na oração. Onde nós vamos entender quem somos. E nós vamos ser revestidos com o poder para manifestar a multiforme e sabedoria de Deus. Não venha me dizer que você está satisfeito. Eu não estou. Com a palavra que temos e a revelação que temos, eu vou te provocar. E com resultados tão mirrados. Falta algo! E Ele diz, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Nós paramos um roteiro de livros a serem editados e introduzimos um livro. Vai sair aí. É julho ou agosto, do Charles Capps. Jesus o intercessor. E um capítulo do livro dele, Ele diz, Jesus orando através de nós. É como se Ele dissesse, tem coisas que não estão acontecendo, porque a minha igreja não está cooperando em oração comigo. O pastor falou de uma agenda do diabo. O diabo está trabalhando. Mas Deus tem uma agenda. No entanto, Ele precisa de cooperadores a começar na oração e que também vão executar coisas. Amém! Eu declaro que vai sair uma consciência coletiva, um corporativismo, escudos levantados, parceria. Uma outra ajudou e disse ser forte, levantando o caído, mas a gente se posicionando como intérpretes do que Deus está querendo. Amém! Glória! Coisas vão acontecer. Amém! 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 Quando o jovem que estava com Eliseu ficou desesperado com o panorama natural, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele. Haverão escamas que vão cair dos olhos quando a gente mergulhar na oração. que vão cair dos olhos dele. Amém! 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 Amém!